Felicidade. Há quem diga que ela em si não é a ausência de dor ou tristeza, e sim a arte de saber conduzir, passo a passo, seus próprios conflitos, levando eles no ritmo das batidas que a vida dá. Ok, eu sei, é difícil de enxergar desse jeito, mas para quem está na escuridão, um fio de luz pode iluminar o caminho da saída. Esse trecho que a gente conferiu foi do ensaio para as gravações do espetáculo No Silêncio Até Que, da escola de dança Grampá. O espetáculo aborda a depressão e os próprios bailarinos trazem as experiências de como eles superam os conflitos internos deles através da dança No Silêncio Até Que, estreia ainda este ano no YouTube. O espetáculo foi concebido em função da depressão, no período da pandemia, então é tudo que está escondido, né, então é algo que acontece silenciosamente e que fica escondido. E a gente precisa ter um olhar de escuta para essas coisas escondidas na alma. E existe um tempo onde é necessário, então, colocar para fora tudo isso. Foi o que fez o Gustavo, usou a dança como remédio. É uma manutenção mesmo, dá um monte de depressivo para mim, porque eu já tive a experiência de, quando eu parei de dançar, ter quase entrado em depressão, por ter ficado muito tempo parado, e praticamente essa é a minha vida. Eu trabalho com a dança, além de só dançar, eu dou aula também, enfim, estou sempre envolvido, então a dança me bota muito para cima. Eu tenho que estar sempre disposto, e mesmo quando eu não estou disposto, ela me ajuda a entender o porquê de eu não estar disposto, porque eu descarrego toda a raiva, a tristeza e o movimento, e assim eu vou levando a vida, dançando. Dançando, por exemplo, com a Manuela. Para a bailarina, auge agora, só se for assim. Foi incrível, eu comecei a dançar quando eu estava no auge da depressão, eu precisava fazer alguma coisa, e eu procurei a dança, e eu não sabia que eu tinha talento para isso, eu nunca tinha feito nada, então quando eu descobri, foi incrível. O espetáculo foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, assim como o nome provoca, para a Manuela era tudo silêncio, até que ela conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que nunca ficar parado, nunca ficar sempre na mesma, sempre procurar algo que te faça mover e sair da rotina, porque a rotina é o que deixa a gente muito triste, muito depressivo, sempre. Quem assistiu esse espetáculo, o que tu espera que as pessoas citam? Eu espero que as pessoas se conscientizem sobre isso, porque ainda é um tabu a depressão e tudo, e ainda mais nas famílias, as pessoas não procuram ajuda nem com os próprios familiares, e eu espero que isso abra a mente das pessoas para oferecer apoio e também para procurar o apoio.